Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre parcerias esquecidas do K-pop. Sim, gente, sim. O K-pop tem 30 anos de história praticamente. Não tem muito stage com pessoas icônicas que eu e você amamos. Só que a gente nem lembra ou talvez não tenha atenção necessária e merecida que aquela collab ou aquele stage deveria ter tido. Só que a gente vai relembrar, não todas, óbvio, porque se você já metralhar o like, talvez já tenha parte 2, porque o que não falta é stage icônico, que ficou esquecida e que não tem o spotlight devido a isso. Exato. Você sabe que a Chunga já fez parceria com o Taeyeon? Sim. A Chunga e o Taeyeon, do ex-tipo. Fica aqui embaixo, porque vai ter muita parceria tipo essa que você vai falar, o quê? Como assim? Teve esse feature no mundo e eu não sei? Sim. A primeira vez que a gente vai trazer são os melhores amigos da nação, Kai e Tae Min. Sim, gente, Kai e Tae Min já fizeram um stage juntos. Lá no debut solo do Tae Min, eles cantaram Pretty Boy juntos. E foi impecável. Muito antes do Super Emmy, muito antes de tudo, quando eles só eram soulmates da nação. Já teve esse stage, cara, foi um stage assim, quem é fã mais próximo conhece, mas, cara, literalmente a gente tá falando dos dois maiores do Sarinos ever. Tipo, cara, deveria ter tido muito mais, assim, holoforte em cima dessa colaboração do que teve. É, até quem não faz parte dos fandoms deveria conhecer essa performance, porque ela é impecável, gente. Ela é icônica. Eles dançando juntos, eles mostram toda a química que eles têm na vida. Quase aqui uma prévia de Super Emmy, sabe? Sim. Que estaria por vir. Exatamente. Assista. O próximo stage que teremos é Red Velvet e Twice. Cara, Gaio De Jun de 2018. Provavelmente você, às vezes, nem viu esse stage, mas, sim, temos uma coisa aí pras Rev Loves e pras Onces aí, né? Essa nação maravilhosa de girl, grupos e mulheres incríveis. Elas fizeram uma rendição, né? Do grupo SS, que é um dos maiores grupos da primeira geração, uma música clássica aí dos anos 90, dos anos 2000. Simplesmente impecável. Simplesmente perfeita. E elas estão todas de branco, como se... Anjos que elas são. Simplesmente perfeito, impecável. E cai por terra todo esse fan war que tem em Red Velvet vs Twice. Todo grupo grande deveria ter esse negócio, né? Pra que os fans brigam? Se as artistas até performaram juntas. Se elas são amigas. Cara, é um stage maravilhoso. Vai lá dar uma conferida. É tudo pra todos. É tudo que a gente precisa. É vocal line, this line, todo mundo junto. Aquele tanto de uma bonita e talentosa. Mas em 2014 nós tivemos Vix, 2PM e BTS performando juntos numa performance poderosíssima de dança. O poder. Tipo assim, gente. Foi lá no KBS Song Festival. E tipo assim, primeiro vem o BTS e dançam música. Depois vem o Vix, depois o 2PM e depois todos dançam juntos. E é tipo, muito impecável. É muito gostoso juntos, gente. Vai ver. É muito incrível. A gente só vai assistir porque... É dos poucos momentos que fazem gostar de homens valer a pena. Exatamente. Então vai assistir porque é simplesmente impecável. As danças são impecáveis, incríveis. E a performance tem uma vibe muito boa. Saudade desses stages, gente. Voltem com isso. Volta com isso, K-pop. Volta. Cara, tá aí. Dois amores da quarta geração. Que é MCT Dream e Stray Kids. Você sabia que no Guy DeJune, de 2019, eles fizeram um stage juntos? Eles fizeram tipo um mashup, um stage assim, com Big Bang, TVX Gil. E ainda cantaram Love Shot do Axl. Gente, MCT Dream e Stray Kids Juntos. Você tem noção do que é esses dois grupos juntos? Cara, era pra ter quebrado a internet. E não, e tipo assim, a questão é... É óbvio que as pessoas que estão no fandom conhecem esse stage, é óbvio. Mas o problema é que não quebrou a internet como deveria ter quebrado. Deveria ter ficado trending topics for days. Aquela coisa. Esse nível de quebrar a internet. E eu fico triste que não rolou. Então vai dar amor pra esse stage porque olha tudo pra todos. Vocês sabiam que o G-Dragon e a Jenny do Blackpink já fizeram uma parceria juntos? Lá atrás, em 2013, muito antes do Blackpink debutar, o G-Dragon fez uma parceria com a Jenny na música Black, que é uma música do G-Dragon. Ela é calma, ela é perfeita. E a gente combina direitinho com a voz da Jenny, com a voz do G-Dragon. E é per-fei-ta. Foi o debut da Jenny pro mundo. Foi meio que... Apresentando a Jenny. E foi uma apresentação perfeita porque ela tá impecável, ele tá impecável. A gente tem o G-Dragon platinado. Gente, tudo pra todos. Só vai ver esse stage. Sério. A interação dos dois também. Tudo pra mim. E como a gente falou no começo do vídeo, temos agora o Tiongha e Taeyong, gente. No debut solo dela, Why Don't You Know? Que foi quando a gente conheceu finalmente a Rainha Tiongha e tudo que ela iria trazer pra nós no K-pop agora. Dessas gerações agora abençoadas pela Rainha Tiongha. Ela trazia sempre um rapper pra fazer com ela o live stage. E ela já trouxe ninguém menos que o Taeyong. Gente, se você nunca viu essa performance, vai assistir porque simplesmente a gente consegue ter esses dois reis juntos num palco. Cara, eles já fizeram várias propagandas juntos também, FCs juntos assim. E eles assim, ficam agraciando a gente com aqueles rostos perfeitos. Com aquele talento, com aquela química. Vai assistir esse stage, manas. O que você tá fazendo ainda que não viu? Só vai. Quando você acabar esse vídeo, você vai assistir todos aqui, tá bom? Combinado nosso. Gente, o galho de June de 2019 foi tipo assim... Perfeito! Foi o galho das parcerias, basicamente. Porque nós tivemos Seventeen e Mamamoo juntos. Que foi simplesmente impecável. Porque primeiro nós tivemos Seventeen cantando Egotistic do Mamamoo. E depois nós tivemos Mamamoo cantando Very Nice do Seventeen. E depois todos os dois grupos cantando juntos mashups das músicas deles. Cara, você quer falar de presença de palco? De carisma? A gente tá falando de Seventeen e Mamamoo. Eu tô. E quando a gente coloca eles juntos, a gente pensa assim, gente, tá aí. Tá aí um negócio que eu não sabia que eu precisava, mas quando me deram, hoje eu não vivo mais sem. Exatamente. E o que eu queria eram mais stages deles juntos. Só precisamos disso, gente. Olha, foi impecável, foi incrível. E você precisa assistir. Tudo pra todos. Everything to everyone. Apenas. Esse é um stage icônico com Red Velvet, Twice, de Friends. Só as melhores vocalistas e performances desse K-pop. E elas... Não, assim, tudo, tudo, tudo. E, cara, todas essas meninas fizeram uma rendição, tipo, um tributo à Girl Generation cantando In To The New World. Porque a gente sabe que, além de ser o debut das meninas, é uma música de muito empoderamento na Coreia. É uma música, tipo, de direitos humanos. É uma música de... É literalmente um hino que passou o K-pop, ultrapassou. É quase que o hino não oficial da Coreia. Sabe? Basicamente. O hino nacional não oficial da Coreia. E vê esse tanto de talento. As meninas do I.O.I. Quando o I.O.I. ainda era um grupo. As meninas do DeFriend, as meninas do Twice, as meninas do... Gente, as melhores vocal... A vocal line entrando pra cantar os high notes. Viado, não dá. Foi impecável. E todas elas dançando juntas, aquela coreografia icônica que é... Com aquelas roupinhas, tipo In To The New World mesmo, meio cheerleader, assim. Impecável. Perfeito. Vai assistir. É um dos meus tênis preferidos dessa lista. Sim. Nós tivemos Seventeen, DeFriend, Twice e Got7 fazendo uma apresentação juntos. Em 2016, eles fizeram, tipo, uma rendição com várias músicas da JYP. Tipo, icônicas, músicas icônicas da JYP. Eles cantaram 24 Hours da Sun Me, cantaram Tell Me do Wonder Girls. E a parte mais icônica é quando todo mundo se junta pra cantar Who's Your Mama. Não, esse stage... É incrível. Esse stage é tudo. É impecável. Nossa, destaque pro Vernon e pra Jonghyun, porque eles estavam dançando perto e eu amo essa fancam. Eu sempre vejo no Instagram, eu fico lembrando desse dele e falo, gente, por que a gente não fala mais desse stage? Sério? As pessoas esqueceram que ele existe, dizendo que ele é impecável. E pra finalizar, já que a Isa ama musicais, a gente não poderia deixar um musical de fora dessa lista. A gente tem DeFriend e Seventin, que também já fizeram parte de mais vocal colabas nessa lista. E eles fizeram, tipo, uma rendição em forma de musical, Memories of Springtime. Cara, outro stage icônico que a galera... Deveria falar mais a respeito e não fala. Porque além de ser DeFriend e Seventin, pô, é muito original. É, é tipo um musical ali em 10 minutinhos ali, que você vê músicas dos dois e vê eles interagindo juntos. É impecável, gente. Foi no Mama de 2016. Esse Mama foi impecável, né, gente? Saudades. Saudades. Tudo que a gente fala que são coisas mais antigas, que você vê que o K-pop perdeu um pouco isso nesses anos mais recentes. E a gente queria que isso voltasse. Essa coisa de saber que a gente sempre vê uma puta de uma colada nessas premiações de final do ano. A gente ainda tem um pouco disso, mas antes era sempre. Era sempre. E era aquelas colabas que você ficava assim, meu Deus do céu, que impecável, não mudaria nada. Foi perfeito. Eram as colabas que faziam a premiação, né, basicamente. Então, assim, saudades. Vai dar amor pra todos esses states, cara. Vai ver toda essa lista, porque você não vai se arrepender. Essa lista tá impecável. E se você quiser parte 2? Mete aqui o dedo no like. Porque, assim, tem muita parceria que a gente esquece, porque o K-pop é cheio das parcerias, então a gente esquece de muitas. O K-pop é cheio de tudo, né? Cheio de tudo. Então, comenta aqui embaixo, dá like, se inscreve no canal. Se você puder, vira membro também, porque a gente tá fazendo live pros membros, a gente tem conteúdo exclusivo pra eles. Então, se você puder, ia ajudar bastante. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. E comenta mais parcerias que vocês gostariam de ver, talvez, numa parte 2. Um beijo, anjão!